Hoje, 14 do 10, 14 de outubro, é o dia mundial do careca, das pessoas que são desprovidas de cabelo no crânio, e nós, diferentemente de mim, que eu escolho ser assim, as pessoas me xingam constantemente, acho que quase diariamente, me xingando, enquanto muitos querem você ficar raspando o seu lixo, e alguns xingamentos até ficam meio sérios, eu fico até um pouco incomodado, mas enfim, e hoje, nós temos que adivinhar de quem é essa careca, vamos colocar carecas famosas do futebol brasileiro, do futebol brasileiro ou de qualquer porra? Futebol, ou só do futebol, carecas do futebol, você pode colocar no emotimode aí, minha rapaziada, porque senão, ou vai, coloca aí, e vamos tentar adivinhar, pela careca, quem é a pessoa. Ser careca por opção é libertador, na certeza. É muito bom, cara, é muito bom, eu vou contra o status quo, né? É muito bom, eu sou careca, eu quero meu cabelo, exatamente. A mim falta coragem, a mim falta coragem. Você pode estar ficando careca mesmo? Não, eu quero raspar, não aguento mais cabelo. Raspa, porra! A mim falta coragem. Cara, cabelo, no moral, o cuidado que você tem que ter com cabelo é insuportável, é insuportável, é insuportável, pô. É um bagulho de maluco. Não, agora em São Paulo, mais tranquilo, no Rio não dá pra ter cabelo não. Eu vou ficar careca no futuro, tá ligado? No Rio não dá pra ter cabelo não, muito quente. Em São Paulo não dá pra ter. Aqui, ó, tamanho entradão, mano. Aqui é muito feio. Não, meu pai é careca desde os 30. Meu tio também. Meu irmão tá cheio de cabelo branco, 32. Nosso amigo Lucas Pedrosa viu que era uma batalha perdida, raspou a cabeça e sumiu. Pô, mas ele ficou estranho, hein? Pedrosa, tu ficou estranho pra caralho, viu, irmão? Tu ficou estranho pra caralho, viu, Pedrosa? Não te fala nada não. Te amo, tu joga bola pra caralho, mas tu ficou estranho pra cacete, viu, irmão? Que isso, velho? Ficou zero estranho, tô vendo a foto dele aqui? Porra, você tá de sacanagem. Ficou pinta, moleque. Puta que... Cadê? Onde é que você tá vendo a foto dele? Onde é a última foto do moleque? Deixa eu ver, no Instagram? No Instagram eu vou procurar aqui. Pô, que isso, cara? É que tu já se acostumou, pô. Mas careca é assim, meu. Careca, você se acostuma muito rápido. Não, mas bota ele no elevador. Ele no elevador ficou estranho, pô. Pô, essa pessoa tá estranha? Tava estranho, pô. Olha aí, Lente, olha aí, Lente. Foto do lado, foto do lado. Não, vou defender meu amigo. Pô, olha que a foto do lado. Não, não, tá aí, tava aí. Porra, não, ficou estranho. Mas com o cabelo ele tava melhor. Porra, como é que tá gato, pô? Não, o abdômen do cara e o braço do cara é sacanagem. Sim. Pô, mas é, cara, o careca... Gostoso é diferente de gato. Não, mas o moleque tá gato, pô. Que isso, gente? Porra, ele de cabelo não dava. Era outra pegada. Outra pegada. Outra pegada. Mas ele perdeu a batalha. Tudo bem, é normal. Beleza, aceita que não é menos. É isso, pô. É isso, pô. É isso, cara. Olha lá, ele com o cabelo é melhor. Não, ele ficou meio psycho. Foi assim, porradeiro. Mas é isso, irmão. Porradeiro, porradeiro, porradeiro. Aquele maluco que estoura um copo de vidro na noite, na cara do Casimiro. Casimiro olhou o torto, carrega um copo de vidro e estourou na cara do Casimiro. Bota aí a emote mode aí. Dia mundial do careca. Não tem jeito. Vamos lá. Tem tempo, Beltrão? Tá bom. Não tem tempo. Bora, por favor. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Começa essa porra aí. Pera aí, deixa eu botar... Ih, Alex Cobar. Ai. Não, 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 não. Olha a sobrancelha. Você viu, ó. Olha lá. Cadê a outra sobrancelha? Você sabe que tem uma opção. Que feliz. Pô, descobri. Isso é o Danny DeVito. Ser verói... Pô, isso me irritou de novo. Caralho, Luto, me irritou muito agora. Isso é o Danny DeVito. Não, é por causa da sobrancelha. Cadê a sobrancelha? Ele não tem, cara. Olha só, só tem uma. Isso é o Danny DeVito. Cara, lembra muito do Mufa Regis. Eu tô rendendo. Eu tô rendendo. Isso é o Danny DeVito. Não, não, não. Não, não, não. Pera aí, cara. Vamos debater aqui, gente. Faz só uma parada. Esse daí é o Mauro Betting sem peruca. Eu nunca vi o Mauro Betting sem peruca. Eu também nunca vi o Mauro Betting sem peruca. Esse é o Mauro... Só, pô, imagina. Se isso for o Mauro... Olha, tanto é que tem dois da família Betting. O pai, o Joel Mira e o filho, o Mauro Betting. Então, assim, isso tende a ser uma careca da família Betting. VR, Vitor Betting. Ainda tem o VR, a gente sabe que não é. Que o VR deu uma... Caralho. Deve uma redistribuição capilar. Não, mas o Vitor Sérgio... Não, mas o Vitor Sérgio tem foto antiga. Não, a careca do Vitor Sérgio não começava aqui. Ela começava aqui, pô. Não, essa não é o Vitor Sérgio. Ó, a produção vai dar uma dica. Dica, dica. Vale pra tudo. É, vale pra tudo na vida. Não se apeguem ao futebol. Vale pra tudo. Esse é o Pinguim, esse é o Pinguim. Esse é o Pinguim. É o Vitor Sérgio. É o Vitor Sérgio. Tá, beleza. Não, não, vamos cravar... Peraí, peraí, vamos cravar o quê? Caralho. Ó, a gente só... Vamos combinar que a gente só pode votar se tiver uma... Uma unanimidade. Uma unanimidade. Vamos, tá bom. Não, beleza. O VR já descartou. Não, não é, por quê? Não me parece o Joel Mir. Ó, vou pegar o meu caderno. Não me parece o Joel Mir. Não me parece o Joel Mir. Não me parece o Joel Mir. O Danny DeVito, cara. Ou é Danny DeVito ou é Mauro Betting. Olha só, olha só. Calma. Olha a jogada. O Danny DeVito parece demais. E a gente estava indo por esse caminho. Mas aí, o Guilherme Beltrão chegou e falou o seguinte, e falou o seguinte, não se apeguem ao futebol. Mas isso aí ele falou que era pra tudo. Mas ele falou exatamente essa. Mas é por quê? Porque a gente estava indo no caminho do Danny DeVito e ele achou que a gente ia entrar nessa. Porra, é isso. Então é Danny DeVito, é Danny DeVito. Então, acho que a gente pode se... Dar um passo atrás. Se proteger. E levantar a possibilidade de ser o Mauro Betting careca. Que eu nunca vi. Não, então. Eu vou te falar. Mas será que o Mauro Betting chegou a ser careca assim, cara? Assim, desse jeito? É o Mauro Betting, essa porra. Essa porra é o Mauro Betting. Mas existe essa foto tranquila pra achar assim? Então, isso que eu não sei. Você tem as fotos aí, Beltrão? Só pra perguntar. Você tem as fotos? Então... Não, quando descobrir, vai ficar grande a imagem, imagino. Não? Acho que não vai, não. Não vai ficar grande? Eu acho que vai ficar grande a imagem. É o Mauro Betting. Foda-se. E aí? Eu voto o Mauro Betting. Pera, 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 pera. Beltrão, você vai mostrar a foto depois? Não, eu acho que a foto aparece. Nesse bagulho não aparece. Não aparece. André, André, André. Manda a foto aí no grupo. Depois que a gente acertar, claro. Ele vai acertar e vai mostrar. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se ele vai responder lá. Ou manda todos pro Beltrão e ele vai colocando ali. André, responda no grupo. Responda no grupo. Manda todos pro Beltrão. Manda no PVT, manda no privado. Manda no privado. Cara, vou te falar uma parada. Não quero fazer, irmão. Mauro Betting. Mauro Betting. Não, a defesa é dentro do Devito. Pra gente se defender é dentro do Devito. Tem que ser uma humildade, gente. Pra gente se defender é dentro do Devito. Mas você quer defender ou você quer atacar? Eu quero atacar. Eu quero, eu quero, eu estou assim, sonhando que esse cara seja o Mauro Betting. Uma boa. Você acha que é o Dani Devito e você quer que seja o Mauro Betting? Exatamente. Essa parada. Eu acho que é o Dani. Coragem pra jogar, certezas. Eu acho que é o Dani Devito. Mas eu gostaria muito que fosse o Mauro Betting. Coragem pra jogar, velho. Essa é o Beltrão. Aqui, 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 ó. Isso. É o Mauro Betting. Mauro Betting. Vai. Caraca. Mauro Betting. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Meu Deus do céu. A imagem é perturbadora, hein? A imagem é perturbadora. Ai, meu Deus do céu. Cuidado pra tu não abrir pra gente aqui todas as outras. Essa aí eu já sei o que é. Essa aí, essa aí. Que isso? Que isso? Não, isso é fake. Não, isso é fake, porra. Que isso, cara? É o Silvio Santos. Já é possível. Caralho. Que nervosa essa imagem, mano. Tira essa imagem. Tira. Tira essa imagem. Essa imagem tá na rede mundial de computadores, irmão. Pô, isso aí se não for o André Reni, eu sou maluco, porra. André Reni pra caceta. Isso aí se não for o André Reni, eu sou maluco, Luiz. Não, eu cravo aqui. Cara, peraí, 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 peraí. Essa foto é a foto usada pra tudo que o André Reni tem. É aquela que ele tá assim, ó. É. Então, eu já fiz muito programa. Perfil do Instagram, toma. Eu já fiz muito programa com o Zupac, quando ele trabalhava com a gente. E ele, eu não lembro dele ser completamente careca. Eu acho que sempre tinha alguma coisinha assim. Sempre tinha. Caralho, Zupac. Que entrou na minha cabeça, hein. Sempre tinha alguma coisa. Eu tô na dúvida. O Alex Escobar não é. Não. Essa... O Alex Escobar não é. O Alex Escobar não é. Será que... O Grudu também não é. Isso não desenha. O meu voto é o André Reni. Casimiro, ele falou um Zupac aí que me desnorteou, filho. Posso? Posso? Posso usar aqui? Pelo amor de Deus. Posso usar 100% da minha inteligência de um cara que nunca... Essa pintinha? Essa pintinha aqui? Essa pintinha é do André, né? Essa pintinha eu não sei. Eu acho que não é do André. Eu vou falar um negócio pra vocês. É do André. Eu sou um cara que nunca estudou na vida. Em prova de múltipla escolha, não pode repetir a alternativa, pô. Não pode. A outra foi D ou foi C a última? A outra foi D, pô. Tem que ser C agora. Mas eu acho que não é a gente que escolhe qualquer... Tá ligado? É a produção que escolheu. Não, não, não. Mas a produção escolhe que é D e D. A produção cola as quatro. A produção só escolhe... A ordem não é a produção. A ordem não é a produção. Mas o robô também é safado. Mas o robô... Lê a nossa mente. O robô tá por trás de você. É assim, essa pinta que tá me pegando. Deixa eu ver aqui o que eu... É aleatória a ordem que ele falou. Não é. Nada é aleatório. Nada é aleatório. Nada é aleatório. É o André Henning, né? O robô não faz nada aleatório. André Henning é o meu voto. Mas pera, 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 pera. Pikachu, segura. Eu te faço uma seguinte pergunta. Não seria muito óbvio eles colocarem o André Henning em alguma das enquetes aqui? Não seria muito óbvio? A jogada deles, cara. Essa cabeça do André Henning é muito redonda. É um ovo, cara. Então vamos cravar o André Henning, vai. Quer cravar a certeza, André Henning? Foi o Zupac que eu vou ficar revoltado, tá? André Henning, André Henning, André Henning. Posso perguntar? Pode perguntar. Vai. Eu falei, porra, eu falei, porra. Esse é o Zupac. Esse é o Zupac. 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 Pode ser o Karnal, hein? Pode ser o Karnal, hein? Pode ser o Karnal, hein? Não é o Karnal. Aí não começa a levantar falso testemunho. O Karnal tem Botox. O Karnal tem Botox. Aí, porra. Essa é a clássica do André. Não era a foto que eu sabia. Não era essa foto que eu imaginava, não. Olha ele, cara. Pela lisura do processo. A gente vai mostrar todas... Caralho, vou te falar uma parada. Zupac, 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 confia. Pô, Thiago Leifera é sacanagem. Que isso, cara? Zupac. Não é o Karnal. Não é o Karnal. Caralho, é verdade. O Beltrão falou que parece o Jorge Igor. Mas a sobrancelha é levantada assim. É o Zupac? Não é meio Karnal? Não é? Não, eu acho que é o Zupac também. É assim, vamos gravar o Gustavo Zupac? Eu acho que sim, mas sem convicção. Vamos embora, Zupac. Você precisa de aproveitar mesmo? Pô, o que é isso? É The Rock, pô. Cara, não é o Lédio Carmona? Não, pera, pera aí, cara. Caralho, eu olhei e falei, Lédio? Lédio! Caralho, eu olhei e falei, pô, é 100% Lédio, mano. É o Lédio Carmona? Lédio! Legal. Filha da puta, cara. É tão escroto, cara. O fator original tá aí na tela. Pô, não sei o Lédio, é brincadeira, hein? Pô, o Lédio Carmona. O Lédio Carmona. Lédio Carmona. Lédio Carmona. Lédio Carmona, né? Lédio Carmona. Pois, pô. Caralho. Ai, então, filha da puta. Cara, é Vin Diesel ou é The Rock, né? Não, que Vin Diesel, mano. Não, o Vin Diesel é mais caro. Cabeça de míssil, cara. É, o The Rock, ele tem esse ovinho, né? O Higuaín tá assim, moleque. Não, mano. Tá assim? O Higuaín tá assim, moleque. Sabe por que é o The Rock? Sabe por que é o The Rock? Ele tá assim, ó. Não, ele tá com cara de puto. É, cara de puto, exatamente. Mas o Vin Diesel também fica puto. Caraca. Caraca o The Rock aí. Vai, pode ir. Vai. Mais um acerto para lá. Boa, boa. Esquece. Agora é sem opinar, sem opinar. Caralho, agora ferrou, hein? Esse não é o Terry Crews. Esse é o pai do Chris. Ah, toma no seu cu. Não, é a foto, é a foto do... Caralho, olha o tamanho do amigo. É a foto dele assim, né? Moleque, olha o tamanho do cara, irmão. Não, não, volta a foto do The Rock rapidinho. É ele no cenário do... Na escada do Tomor Lelho, Cris. Na escada. Foca no trapézio do The Rock agora, moleque. O trapézio do The Rock, ô caralho. Tomando o cu dele, porra. Tomar no cu. Samuel L. Jackson. Não, não. Quem é Batista, cara? Quem é Batista? Batista? Aquele cara que desmaiou? Ah, é aquele ator, aquele ator? Batista? Não, cara. Não, Batista. Caralho, será que o comentário... Você está falando comentarista que desmaiou? É muito filha da puta, cara. Ele desmaiou, pô. Você vai fazer isso com o Casimiro no programa agora. Que isso, gente? Eu vou... Meu Deus, está morrendo. Casim, volta para a imagem. Volta para a imagem, Casim. Volta para a imagem. Será que é o Batista ou o comentarista? É o Batista ou o autor, mas é que ele é bautista, não é bautista, se eu não estou enganado. Meu Deus, caralho. Acho que é bautista o ator. Caralho. Terry Crews, cara. É o Terry Crews vestido do pai do Cris. É o Júlio. É o Júlio. É o Júlio. Então está bom. Vai. Ai, caralho. Olha quem aparece. Uh, uh, uh. Gol do Pikachu. Aí, sabe quem? Eu achava que era feliz. Olha o Terry Crews. É um homem mau, pô. Mau. José Serra. Mau. José Serra, sacanagem. Márcio Canuto. Sabe o que ele parece aí? Parece o Sr. Burns, tá ligado? Do Simpsons. Aquele cabelo aqui. É o homem mau. Não precisa nem de gabarito. Não precisa nem do gabarito. Opa, opa. Pô, rank do Breaking Bad. Pô, esse é o Guardiola, pô. Não? Eu acho que é, hein. É o Guardiola. O Guardiola tem essa parte aqui inferior atrás, tá ligado? É, mas será que não é o Karnal? Eu tô achando que é o Karnal, hein, cara. É o Guardiola, com certeza. Tu tá viciado no Karnal, hein. É. Nossa, o Guardiola com certeza, mano. Cara, viu o Tand? Joga vôlei. O Tand acho que não é, não. O Tand tem um tom de pele mais... Eu acho que o Tand é mais branco. De Gucci, tá? O homem mau, hein. Ele tem um Gucci. Homem mau. Cara, isso é muito o Guardiola. Ele tem essa porra aqui, cara. Tá vendo essa primeira cabeça aqui? O crânio afastado. Ele tem isso, o Guardiola. É ele, com certeza. É, você vê que isso aqui é de quem pensa pra caralho, né? Esse afundamento aqui na entrada, nas duas laterais. É isso que ele tem, porra. Essa cabeça de área. Por isso que eu tô achando que é o Karnal. Não é, cara. Pô, quem você acha que pensa mais? Guardiola ou Karnal? Pô, Karnal, muito mais. Tá maluco, mano. Karnal tá aí, foda-se. O Guardiola é viciado de bagulho. Todo dia, pô. O Guardiola tem que se provar todo dia. O Karnal tá consagrado. É, pô. O Guardiola, pelo livro dele, ele fica... O Guardiola ainda tem que escutar assim, porra. Uma Champions sem o Messi. O Guardiola ainda tem que escutar alguém, uma Champions sem o Messi. É o Pepe? Nós vamos se foder todo mundo junto. Mas vai de Pepe, então. Pepe e Guardiola. Pepe e Guardiola, então. Guardiola. Ei! Sabia, porra, caralho. Aí, ele só quer uma Copa cada dois anos. É, eu e o Infantino. Infantino. Pela sobrancelha e pelo fundo do FIFA. É o Lex Luthor. É a única coisa que ele quer é uma Copa do Mundo a cada dois anos. Ele só queria dar alegria pras crianças. Mais nada. Era o Guardiola. Não abriu a foto, mas era o Guardiola. Confio de você. Tá bom, diretor. Essa aí é o seguinte, né? Podia ser o Zidane? Não. Não. O Lex Luthor? Não. Não. O véio da Havan? Acho que não é o véio da Havan. Não tem nenhum verde e amarelo lá atrás. Não é. Não tem. Mas assim, a gente não ia trazer o véio da Havan para a nossa live também. Não sei. A gente não ia trazer o véio da Havan para a nossa live. Gian Infantino. E assim, tinha que ser a foto do dinheiro. Eu não sei nem se é com ele a foto do dinheiro. É com o Infantino ou é com o Platini? É com o Platini. Nem com um, nem com outro. Legal pra caralho. Você tem cheio. É o... É o fundo... É azul FIFA isso aí. É o fundo FIFA. É azul FIFA. É azul FIFA. É azul FIFA. Azul FIFA. Vamos. Esse é o Blatter. Calma. Calma. Essa aí a gente já sabe. Espera aí que a gente já vai trazer. A gente já vai falar quem é esse aí. Essa a gente já vai falar. Eu posso falar um negocinho? Olha o Blatter aí. Eu deixo falar. O Blatter ou o Infantino. Posso falar um negocinho? Fala. Nós vamos tirar o seu nome do SPC e do Serasa. Nós vamos tirar. É o Serasa. Nós vamos tirar o nome de 35 milhões de brasileiros do SPC e do Serasa, pô. Não sei como. Sabe mental do Ciro Gomes? Não sei. Não sei. Meio porradeiro ele. Né? No tour de voz assim. Não, no tour de voz assim. No tour de voz assim, meio incisivo. O diretor está tentando emplacar de novo. Vai dar vama, né? É. Pô, o Felipão... Como é que o Felipão faz? Não sei, né? Caralho. Eu acho que o Sporting é uma pegadinha. Está muito fácil. Não, o Felipão não é. Esse cara sabe quem ele... Está lembrando sabe quem? É um narrador da... Hamilton Rodrigues. Narrador do Fox... Não sei se ainda está lá no Fox Sports. Caralho, mano. Está parecendo só para quem é o Lever Coupe. Lever Coupe é uma boa opção também. Só vim aqui pelo dinheiro. Eu só vim aqui para ganhar dinheiro. Lever Coupe. Se fosse o Lever Coupe na opção, eu cravava Lever Coupe. Mas é a terceira? É a terceira? Tiro. Tiro. Tiro onde? Botaram ele aonde? Botaram ele aonde? Na terceira via. Exato. Botaram ele na terceira via. Pô, Carolina Dick, mano. Vai estar sendo, inclusive, hein? Sendo histórico. Isso é o Messi careca. Isso é o Messi careca. Eu ia falar isso agora. Esse é o Messi careca. Tá. Aí, o Ciro Gomes. Esse é o Messi careca. É o Messi careca. Mas nunca ficou careca. É o Messi careca. Mas aí é uma imagem famosa na internet. É o Messi careca. Caralho, mas tem o Pato careca também, o nosso diretor são paulino, hein? Muita visão, moleque. Mas isso não é o Tand, não, cara? Não. Olha a imagem. Isso é uma cara de montagem. Isso é uma cara de montagem. Isso é uma montagem. Mas é uma montagem. É uma montagem. É o Messi careca. Eu acho que o Mauro Betis também é a montagem. Mas se for, é maravilhosa. É. Caralho, moleque. Pô. Messi careca. O que é isso aí, bicho? Messi careca. Messi careca, vai. Vai. Pergunte. Vai. Vai. Caralho. Somos especialistas, porra. Não tem jeito. Esse beijinho do Angolano. Cara, só fiz um resultado. Então, se você errou tudo, considere isso uma ironia. Perfeito comentário. Angolano. Caralho. Angolano. Olha, vou te falar, cara. A gente foi muito bem. Cadê a imagem do Messi careca, diretor? Por favor, né? Porque a gente não é esse Morango, né? Cadê? Essa montagem é esdrúxula, inclusive. É famosíssima. É muito famosa. É isso, cara. Pelo amor de Deus. Um abraço para a página do Salvador de Calo. Perfeito. Grande página. Isso daí já me lembra Rodolfo e ET. Uma grande dupla dos anos 90. Que todos nós consumimos com afinco durante a nossa avância. É. Irmão. Era uma dupla histórica. A gente... Uma live hoje, hein? Uma live, pô, de ponta a ponta. Nós estamos muito conhecidos. E rolou a bola. Começa Cuiabá Esporte.